Voltamos a interromper a nossa programação para transmitirmos ao vivo direto do Palácio do Planalto a assinatura de atos entre os governos do Brasil e de Portugal e em seguida acompanharmos a declaração à imprensa do primeiro ministro de Portugal Antônio Costa e do presidente da República Brasileira Michel Temer. Vamos acompanhar. As comitivas do Brasil e de Portugal chefiadas pelo presidente Michel Temer e também o primeiro ministro de Portugal Antônio Costa se dirigem então para o local onde serão assinados os atos entre os governos dos dois países. Nós podemos ver ali o presidente Michel Temer e o primeiro ministro de Portugal. O presidente Michel Temer neste momento conversa com o chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores José Serra e eles chegam neste momento então ao local onde serão assinados os atos entre os governos dos dois países. Neste momento convidamos o diretor superintendente da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, Juan Carlos Satuio e o presidente executivo do Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Portugal, José Ruiz Felizardo, a afirmar em termos de cooperação científica e tecnológica entre a Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil e o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Portugal. Legenda Adriana Zanotto A assinatura de atos entre os governos do Brasil e de Portugal será nas áreas de Educação e Ciência e Tecnologia. São três memorandos, um sobre a criação de um prêmio de literatura infantil e juvenil, outro de entendimento sobre cooperação antártica e o terceiro sobre cooperação técnica para o desenvolvimento de outros países. O entendimento entre a ABC e o Camões sobre cooperação técnica para o desenvolvimento em benefício de terceiros países. Legenda Adriana Zanotto Nesse instante convidamos o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, Gilberto Kassab, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, Manuel Heitor, afirmar em declaração conjunta para o reforço da cooperação nos domínios da investigação científica e da tecnologia. Está sendo assinado um memorando de entendimento sobre cooperação antártica e também será assinado outro memorando de cooperação técnica para o desenvolvimento de outros países. Aliás, este memorando de desenvolvimento para outros países, cooperação técnica para o desenvolvimento de outros países, foi assinado anteriormente. E agora foi assinado, então, um memorando de entendimento para a cooperação técnica entre Brasil e Portugal. Convidamos o ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, a assinarem. Memorando de entendimento entre os governos brasileiros e português para a criação de prêmio de literatura infantil e juvenil. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e o representante português assinam, então... ...como eu ia dizendo, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e o representante português assinam, então, dois memorandos. Um sobre a criação de um prêmio de literatura infantil e juvenil, e também um outro sobre cooperação antártica. Neste momento, eles assinam o memorando sobre cooperação antártica. Ministro das Relações Exteriores, José Serra, neste momento, assinando. E o colega português, agora, assinando o mesmo memorando. Essa assinatura de ato faz parte da visita oficial do primeiro-ministro Antônio Costa, primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, ao Brasil. Então, os cumprimentos após a assinatura de dois memorandos. Um sobre a criação de um prêmio de literatura infantil e juvenil, e o outro sobre cooperação antártica. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Senhor primeiro-ministro Antônio Costa, senhores ministros de Portugal e do Brasil, senhores membros das delegações diplomáticas, quero apenas registrar que nós tivemos o prazer de receber o primeiro-ministro de Portugal para a Cimeira Brasil-Portugal. Já há um bom tempo não se realizava e realizou-se hoje, depois da reunião da CPLP, com muita produção. E dizíamos eu e o primeiro-ministro Antônio Costa, em face das assinaturas que aqui se verificaram, que não ficamos apenas nas palavras, mas fomos direto para a execução, já que os documentos assinados revelam precisamente a execução daquilo que nós dialogamos. Tratamos, naturalmente, de diversos temas da agenda bilateral, cooperação em ciência e tecnologia, que foi objeto até de três acordos, que é a nova fronteira do nosso relacionamento bilateral. Enfatizamos as oportunidades que se abrem para investidores portugueses com os projetos de parceria de investimentos, especialmente em infraestrutura. Isso não é novidade para nós brasileiros e para os portugueses, porque Portugal tem cerca de 600 empresas aqui instaladas. Portanto, geram milhares de empregos diretos e indiretos. E conversamos também sobre a prioridade que ambos os países atribuem às negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Já há um bom período, primeiro-ministro Antônio Costa, que Mercosul e União Europeia tentam formalizar este acordo. Até conversando com o ministro José Serra, chegamos à conclusão de que Portugal poderia ser a voz do Brasil perante a União Europeia, com vistas a formalizarmos o mais rapidamente possível este acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E, aliás, muito recentemente, o governo espanhol também disse que a essa altura ficaram facilitadas as negociações para firmar o acordo Mercosul e União Europeia. E nós, Brasil e Portugal, estamos juntos há muito tempo, em projetos importantíssimos. Ainda há pouco falávamos das aeronaves. Cerca de 25%, 30% do avião KC-390, fabricado pela Embraer, as peças são feitas em Évora, em Portugal. Portanto, nós temos uma relação já muito efetiva com Portugal. E voltamos a tratar desse assunto, na esperança, nós brasileiros, que Portugal logo encomende uma fornada de aviões da Embraer. Este é um dos nossos desejos. E tratamos, naturalmente, de iniciativa de apoio aos brasileiros, são muitos estudantes que vivem em Portugal, e, de igual maneira, apoio aos portugueses que vivem no Brasil. Reiterei também, a sua excelência, a nossa satisfação pela eleição do secretário da ONU, António Guterres, que também nos deu a honra de sua presença na CPLP. Portanto, meus amigos, Brasil e Portugal são parceiros históricos e têm uma agenda moderna. Saúdo, portanto, esta presença do primeiro-ministro António Costa, que vai incrementar ainda mais as relações culturais, afetivas e, especialmente, comerciais entre o Brasil e Portugal. Senhoras e senhores, com a palavra, o primeiro-ministro António Costa. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, começar por agradecer ao Presidente Michel Temer ter feito questão de, logo no início deste seu mandato, dar, restabelecer as reuniões bilaterais entre Portugal e o Brasil que não tinham lugar há mais de três anos. E é muito importante que, para além de toda a história que já construímos em conjunto, nos concentremos no muito que ainda podemos fazer nos próximos anos. hoje, já não falamos só de importação e exportação de petróleo, de carne, de vinho ou de azeite. Hoje, podemos falar na cooperação técnica e científica ao mais alto nível. A experiência do KPC-390 é exemplar de como um projeto foi possível desenvolver em conjunto, mobilizando o melhor da engenharia brasileira e portuguesa, com a produção do avião parcialmente em Portugal, parcialmente no Brasil, e é um projeto que já está a ser replicado, agora um novo projeto muito ambicioso, que foi, aliás, objeto de dois acordos aqui hoje assinados, que têm a ver com a construção de um carro movido exclusivamente à eletricidade. Estamos, por isso, hoje num novo patamar de relacionamento, assente no conhecimento, na ciência, na tecnologia e na inovação, que, como o Presidente disse, é a nova fronteira da nossa ambição. É por isso muito importante o acordo que aqui foi assinado para que o Brasil seja parte do Centro de Investigação Internacional, que será assediado nos Açores, e o convite que os governos brasileiros e portugueses dirigem a todos os países do Atlântico para que, no próximo mês de Abril, se possam reunir-nos nos Açores e afirmar os Açores como uma grande plataforma de investigação oceanográfica, ou de climatologia e também no domínio do aeroespacial. Muito importante também o ter-se assinado, que passaremos a realizar anualmente uma Semana de Ciência entre Brasil e Portugal e que terá a primeira edição, precisamente aqui no Brasil, já no próximo mês de junho. E esse trabalho no desenvolvimento da ciência é, obviamente, assente naquilo que é o maior capital que partilhamos em conjunto, que é a nossa língua. E, por isso, a criação deste Prémio de Literatura Infantil e Juvenil é uma forma de continuar a promover e a difundir a língua desde a mais tenra idade, assim como a forma como acordámos na abertura de uma escola portuguesa em São Paulo, é um bom sinal de como vamos continuar a colaborar para os nossos sistemas de educação trabalharem cada vez mais em conjunto na promoção da língua. Há, por isso, mais muito a trabalhar em conjunto, na área das energias renováveis, na área da mobilidade elétrica, na área das infraestruturas, mas também, como o Presidente bem acentuou, naquilo que pode ser a colaboração que cada um de nós pode dar, trabalhando em conjunto para a cooperação com países terceiros, desde logo com os países africanos de língua oficial portuguesa, com quem estivemos juntos na Cimeira da Cplp, a cooperação que podemos ter com outros países do mundo, como ainda bem recentemente na visita que os nossos governos tiveram em Macau, no Fórum da Cooperação Chinesa com os países de língua portuguesa, podemos fazer em conjunto também com a China, mas, sobretudo, é o trabalho que cada um pode fazer na defesa dos nossos interesses comuns, nas áreas regionais onde estamos inseridos, o Brasil no Mercosul, Portugal na União Europeia. E aquilo que posso testemunhar é que o Brasil contará sempre com Portugal, eu não diria como porta-voz, mas, pelo menos, como advogado nestas negociações entre a Europa e o Mercosul, porque é, aliás, uma área onde os interesses do Brasil, os interesses de Portugal, coincidem, porque quanto mais estreita for a relação entre a Europa e o Mercosul, mais estreita é a relação entre Portugal e o Brasil e esse é o trabalho sempre inacabado que começou há mais de 500 anos e que terá necessariamente de prosseguir por muitos e muitos anos para além da nossa própria existência. E, Sr. Presidente Michel Temer, obrigado por esta iniciativa. Estamos prontos a dar continuidade a estas semanas bilaterais, a próxima, em Portugal e a trabalharmos em conjunto, quer na base bilateral, quer em conjunto, junto de seis países, quer em conjunto, no Mercosul e na União Europeia, assim como trabalhamos com tanto sucesso em conjunto para a eleição de António Guterres como Secretário-Geral das Nações Unidas. Mesmo a única dificuldade que temos há de ser na próxima Copa do Mundo, mas até lá ainda temos algum tempo entre nós para podermos então chegar a esse momento. Sr. Presidente, muito obrigado e felicidades no seu mandato. Está encerrada esta cerimônia. Acompanhamos então direto do Palácio do Planalto a assinatura de atos entre os governos do Brasil e de Portugal nas áreas de educação e ciência e tecnologia. Neste momento, o presidente Michel Temer acompanha o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, até o lado de fora do Palácio do Planalto, onde foi recebido e onde também foi realizada a reunião de trabalho entre as comitivas de Portugal e também do Brasil. Foram assinados três memorandos, um sobre a criação de um prêmio de literatura infantil e juvenil, outro de entendimento sobre cooperação antártica e o terceiro sobre cooperação técnica para o desenvolvimento de outros países. Foi assinado ainda um termo de cooperação científica e tecnológica entre a Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil e o Centro de Desenvolvimento de Engenharia de Portugal. Logo após, o primeiro-ministro português, António Costa e o presidente brasileiro Michel Temer fizeram uma declaração à imprensa. O presidente Michel Temer lembrou que 600 empresas portuguesas atuam no Brasil e que empresas brasileiras, como a Embraer, também atuam em Portugal. Michel Temer afirmou que o Brasil e Portugal têm uma relação histórica e uma agenda moderna e que Portugal pode ser a voz do Brasil junto à União Europeia. Neste momento, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, desce a rampa do Palácio do Planalto ao fim da reunião de trabalho nesta visita oficial ao Brasil. O presidente Michel Temer, em seu discurso, também falou sobre a importância de ter como secretário-geral da ONU, a partir do próximo ano, o português António Guterres, que fala também a nossa língua. Já o primeiro-ministro de Portugal, que vemos aí embarcando agora no veículo para deixar o Palácio da Alvorada, António Guterres, falou sobre esse laço estreito que o Brasil tem com Portugal. Lembrou também a atuação de Brasil e Portugal para a eleição de António Guterres na ONU e disse que o único detalhe, o único empecilho nas relações entre Brasil e Portugal, numa brincadeira, será então na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações e também na nossa programação com o repórter NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. .